Fala galera, beleza? Vamos estar fazendo um vídeo rápido aqui, só para poder mostrar algumas coisas novas para mim, tá? Que eu acabei achando por acaso aqui, tá bom? São opções de controles, tá? Então, o que acontece? Eu vim exemplificar aqui, por exemplo, a gente está aqui no aeroporto de Bauru Arealva, Serra Brava, Alfa Eco, tá? Esse aqui é um cenário, tá bom? Está disponível no Marketplace. Galera, vocês estão vendo que tem equipe de solo aqui embaixo? Tem, não tem? Eu posso pedir equipe de solo nesse aeroporto? Não, por quê? Porque ele só tem tráfego, ele não tem um ATC. Mesmo visualmente você não encontra uma torre de controle aqui, tá bom? Então, o que acontece? Eu não consigo usar nenhum serviço de solo aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu não tenho nenhum serviço de solo, como é que eu vou fazer o pushback? Vocês não concordam comigo? Então, pensando nisso, eu fui fuçando algumas coisas e acabei encontrando algo interessante. Se você vir em opções de controles, deixa eu tirar aqui rapidinho. Opções de controles, né? Aí você clica aqui. Você pode deixar aqui filtro, sempre deixa tudo, tá? Pesquisar por nome. Pesquisa trator. Trator é pushback, tá bom? Você pode pesquisar os dois. Vou te mostrar aqui exatamente. Trator. Então, tem velocidade do trator, proa do trator e desabilitar trator, tá? Então, desabilitar trator, proa do trator. Proa é mudar a direção. E velocidade do trator, que é a velocidade de pushback. A velocidade de pushback eu testei, mas eu não senti nenhuma diferença. Não muda. Proa do trator, ele não funciona bem. Ele só vai para um lado e depois ele centraliza. Ele é bem, assim, é um pouco mal feito mesmo, tá? E além disso, também é um adicional aqui que você tem solicitar combustível. Solicitar combustível, você vai vir com o caminhãozinho lá, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma combinação para poder ter isso aí também. Reparo e reabastecimento, isso aqui é por causa, eu acho que tem algum desgaste, alguma coisa no avião, mas eu não cheguei a usar assim. Em equipe de solo, isso não muda nada, tá? Você não perde nada. Então, só combustível e pushback. Então, se você for vir aqui em pushback, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou pesquisar aqui para o pushback. Eu não sei se para vocês está aparecendo a barrinha de pesquisa aqui, igual que eu estou fazendo no Xbox, mas, enfim. Digite aí, pushback. Ligar ou desligar pushback. Eu coloquei essa combinação aqui e vou testar para vocês verem. Então, deixei o avião no ponto já, para pedir o pushback até a beacon light estar ligada. Liguei o pushback, fiz a combinação que eu atribuí. Ó, então o pushback está funcionando, tá vendo? Olha só que legal. E aí eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que é mudar a direção. Porque se, ó, eu acionei o pushback. Só que se eu vir aqui para o ATC, eu não tenho como mexer no pushback. Eu não tenho como dar comando para ele ir para a direita, para a esquerda, para frente e parar. Não. Então, aqui eu estou lascado. Eu pedi o pushback. Estou fazendo pushback aqui, ok. Mas eu não tenho como mexer nisso aqui. Então, lá a proa, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a proa do trator. Eu atribuí lá o botão e ele só vira para a esquerda, ele não vira para o outro lado. Porque é só, tem um, uma, ó, deixa eu já fazer aqui. Ó, então eu fiz. Tá vendo? Ele está virando para a esquerda. Sem ATC nem nada, ele está virando. Aqui vai virar mal que eu acabei virando atrasado. Então, eu vou ir usando um pouquinho de freio aqui para a gente ver. Beleza. Aqui eu poderia, por exemplo, colocar um freio de estacionamento e desligar. Ele vai desacoplar ali, normal. Mas deixa eu tentar aqui mudar para vocês verem. Você tem que apertar algumas vezes para ele reconhecer e fazer o que você quer. Ó, agora ele vai começar a centralizar, tá vendo? E ele não vai para o outro lado, ele apenas centraliza. Eu achei isso meio ruim mesmo. Tá, então, por exemplo, ó, ele está aí centralizando. E aí ele vai centralizar. Ó, centralizou. Agora eu estou indo reto. Se eu apertar de novo, ele não faz mais nada. Ele vai reto toda a vida. Tá bom? Então eu vou parar aqui mais ou menos na faixa de táxi. Pronto. Como é que eu faço para tirar? Ligar ou desligar o pushback. Desliguei. E ele vai sair. Show de bola, né? A outra novidade, galera, É isso aqui, eu vou mostrar para vocês. É o modo SLEW. Isso aqui tem um PC, tá? É, então você vai pesquisar por essa palavra aqui, ó. S-L-E-W. O que é o modo SLEW? O modo SLEW é para você mover sua aeronave. Verticalmente, horizontalmente. Rolar o avião. Eu vou mostrar para vocês na prática. Então se você pesquisar por SLEW, você vai ver esse tanto de coisa aqui. Quase tudo aqui já estava atribuído, tá? A única coisa que eu acrescentei aqui Foi trasladar para baixo e para cima rápido. O modo rápido. Só que não funciona. Ele é a mesma coisa de você apertar o RT ou o LT. A mesma velocidade. E rolar para... Rolar esquerda e rolar direita. Isso aqui é atribuir. Só que ele é muito rápido. Mas enfim. Vocês vão pesquisar aqui, ó. Por ativar o modo SLEW. Eu coloquei aqui uma combinação que deu certo. E desativar o modo SLEW. Não coloque a mesma combinação para os dois. Tipo, no caso, você apertar uma vez e ligar. E a segunda vez para desligar. Coloca diferente. Se colocar o mesmo, o desativar não vai funcionar. Tá? Então se coloca o desativar diferente do ativar. Beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é isso. Ó. É a capacidade de eu colocar a aeronave onde eu quiser. Então, por exemplo. Vou vir para... É, esse estacionamento aqui. Sei lá. Acho que eu não encontrei. Ó. Pronto. Ah, eu quero mudar. Eu quero ir para lá longe. Eu posso também. Enfim, você vai mover esse aeronave para onde você quiser. Se você quiser colocar em cima da pista, você coloca. Né? Olha aí. Você vai... Colocar... Colocar aqui no início da pista, você consegue me mover também. Vamos supor, né? Que foi aqui. Soltou. É... Você também consegue fazer o seguinte. Soltar a aeronave de aonde você quiser. Então, por exemplo. Eu quero soltar daqui. Soltei. Ó. Os motores não estão ligados, tá? No caso, você faria isso com os motores ligados. Hoje, você está em pleno voo. Fala. Cara, estou muito baixo. Ou sei lá. Quero testar a altitude diferente. Você pode pegar ele do avião. Você pode centralizar ele aqui. Você vai aumentando velocidade. Você pode girar o avião. Você pode fazer o que você quiser, cara. Tá? Você deixa centralizado. Ó. Você vai subindo em cima das nuvens. Então, no caso aqui, eu estou subindo em cima das nuvens dele. Ó. Vou soltar daqui. Tá? Deu na telha que eu quero vim de cá. Então, eu vim de cá. Beleza, galera? Então, show de bola, né? Deixa eu ver aqui se tem outros recursos que eu posso estar mostrando para vocês. Eu não cheguei a explorar nenhum outro além desses aqui. Então, você vem aqui em novo. Cara, aí você pode ver muita coisa. Ó. Para você mexer nessas coisas de transpondo, de rádio, tudo isso aqui. VR. Câmera. Aí, o modo slew. Esse aqui, eu acho que ele não tinha. Ele é realmente muito novo mesmo. Tá bom, galera? Esse aqui, realmente. Tá? Então, é isso aí. Então, vocês podem estar explorando isso aqui, tá? Eu quero que vocês explorem mesmo. Tá? Dissequem isso aqui. Vê o que vocês acharem interessante. Vocês coloquem. Então, por exemplo, eu descobri isso aqui. Então, assim. Para mim, foi muito legal. Entendeu? Né? Então. Nossa, tem muita coisa, cara. Ativar, pausa. Nossa, muita coisa. Enfim. Eu preciso dar uma olhada aí. Se eu achar alguma coisa legal, eu coloco aí também para vocês. Beleza? Então, valeu. Forte abraço. Se eu achar alguma coisa legal. Eu acho que vocês gostaram.